Olá, galera, tudo bem? Sou aqui de volta, Cássio Rangel, aqui do canal Hiper Passivo, e vim trazer pra você que ainda não ganhou dinheiro com o TikTok. Gente, tem muita gente que ainda não usou e acha que é mentira. Eu vou trazer pra você. O legal é que você tem que baixar o TikTok por alguém que seja influencer lá na plataforma. E eu sou, e vou te mostrar aqui, eu tenho bastante seguidores lá, e o meu link vale muito mais se você baixar por ele. Então vamos lá, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nos comentários pra você clicar e você vai baixar o TikTok como qualquer outro aplicativo. Baixando, você não esqueça de copiar o meu código. Copia. Tem que apertar nesse botão Copiar Código, senão não funciona. Então tudo bem, depois você vai baixar, aí vai aparecer isso daqui pra você, você vai apertar o botão Copiar o Código e você vai baixar o TikTok. Assim que baixar, você vai escolher as opções que você gosta de ver, se é humor, se é comédia, por quê? Você vai ter que usar pelo menos, gente, por 10 dias, porque conta a partir de 3 em 3 dias que você vai gerando dinheiro. Pra você sacar o último, é uns 10 dias pra frente. E olha, gente, pra quem não tá acreditando, só essa semana que começou esse evento aqui, olha quanto que eu já ganhei. Então, gente, usa, testa, depois pode vir aqui no vídeo comentar sobre que eu sei que o TikTok paga. Lembrando que se eu trouxe aqui é porque eu já testei e eu já usei, gente. Então pode confiar. Deixa seu like, comenta aqui e curta o vídeo, que eu deixo um beijo e um abraço pra vocês no próximo vídeo.